O motociclista ficou ferido aí ao se envolver em um acidente de trânsito no bairro Lourdes. Em Uberaba, a vítima desviou-se de um veículo e atingiu um poste de iluminação pública. Agora, de acordo com informações, o grave acidente aconteceu na Avenida Padre Egito Bernardes da Silva, aonde também uma ambulância da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencio, Samu, que apareceu aí no local e durante o atendimento pré-hospitalar foi constatado que a vítima teve escoriações pelo corpo e fratura na perna. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Regional José de Lencar da Silva, onde permanece internado.